Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje nós estamos estreando o quadro Amor Oscilada que vai ser um quadro de resenhas de produtos aqui no canal e pra abrir o nosso quadro eu trouxe pra vocês o novo batom vinil da Dylos. Então se você tá curioso pra saber como é, como funciona, como é que aplica, como que vem, o que que tem, quais as promessas que a Dylos fez pra esse batom, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família. Ah, não esquece que você só vai saber se é Amor Oscilada lá no final do vídeo. Então vem comigo! Então vamos lá! Eu recebi esse folhetinho que mostra as cores dos batons e tem uma mini explicação e eu vou ler rapidinho pra vocês. A Dylos traz com exclusividade o batom vinil com efeito laqueado, que não transfere cor, com alta pigmentação proporciona definição aos lábios e possui ativos que provocam leve refrescância e formigamento, garantindo uma sensação de extra volume. Então é isso tudo que o batom promete, vamos ver. Ele tem em quatro cores, que é a Champagne, a cor Rouge, Espetáclão, Espetáclão e Película Luminosité. Acho que é assim que fala. São essas quatro coresinhas aqui, ó, que tem no folhetinho. Então promete efeito laqueado, alta definição, que não transfere e uma sensação de extra volume. Bom, as cores que eu recebi foram essas duas, ó, que é o Champagne, a cor Champagne e a cor Película Luminosité. Essa ainda tá na embalagem, essa aqui eu já tirei pra vocês verem a embalagem por fora, ó. Então vamos começar com os nossos tópicos. O primeiro tópico é o embalagem. Eu achei a embalagem linda, linda mesmo. Ela tem um detalhe aqui atrás que parece, sei lá, um espartilho, um cadarço, algum do tipo. E eu achei muito bonita, muito prática também, ó. O pincel de aplicação é muito prático. É o que a gente já tá acostumado. Um ponto negativo da embalagem é que não tem o nome do batom. Só vem o nome nesse plastiquinho aqui, tá? Depois que você tira o plastiquinho, você não tem como saber o nome do batom. Então ou você decora ou você usa o batom sem saber o nome. Então eu achei um ponto negativo, acho que podia vir aqui num cantinho, em algum lugar. Eu procurei bem e não tem escrito no lugar o nome do batom. Então vem escrito Dylos, batom vinil, efeito laqueado. E aqui agite antes de usar, o que eu achei legal estar avisando na embalagem que tem que agitar. Agora vamos pro tópico aplicação. Eu vou aplicar esse aqui, que é o mais escuro, que é o Pelúcia Luminose T. Deixa eu abrir. Vou agitar bem. Não sei como eu agito, vou agitar de várias formas. Acho que foi. Aí eu peguei um espelhinho aqui, que eu vou usar pra aplicar o batom. E aí a gente já falou, e eu já falo pra vocês... Gente, eu acho que esse daqui... Eu acho que esse é transparente. Não tem cor. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu acho que eu entendi. Você aplica uma cor... Isso não foi explicado, gente. Deixa eu ver se o papelzinho tem explicação. Ó, não tem explicação. Tá, entendi. Essa aqui, a película, é o que você aplica por cima da cor do seu batom. Agora eu entendi. Eu achei que eram dois batons, não é? Tá. Isso vem explicado em minúsculas letras, que se você... Eu rasguei o papel antes, então eu não consigo ver muito bem. Mas eu acho que devia vir melhor explicado isso, talvez um papelzinho, uma caixinha. Então aí já cai, vai a embalagem. Eu ia dar quatro, agora vou dar três, porque... Nunca que eu ia saber que isso aqui era pra passar por cima, gente. Não tinha explicado nada no folhetinho que eles deram. Tá, então embalagem, nota três. Por falta dessa explicação, por falta do nome da cor. Então tá bom, vou aplicar o batom, que tem que aplicar esse aqui, que é o champanhe. Então deixa eu sacudir. E depois eu aplico a película, que é pra dar o tchan do babado. Agora está explicado. Dailos, ó, tem que melhor explicar isso aí numa embalagem que seja uma caixinha ou algo do tipo, porque ficou meio confuso. Mas vamos lá. Ó, agitei bem e vou aplicar agora. Apliquei o batom. E aí, aqui na embalagenzinha que eu dei uma rasgadinha, fala pra aplicar de forma uniforme. Espera a secagem completa do batom. E aí aplico a película, não é pelúcia, eu falei pelúcia. É a película luminosite. Que é o que dá o tchan do batom. Então, enquanto isso, eu vou falar da aplicação do batom. Que é o nosso segundo tópico. E eu achei a aplicação ok. Eu achei ele bem líquido, ele é tipo um batom bem ralindo. Apesar da cobertura dele ser perfeita, olha. Uma aplicação só e já cobriu totalmente. Não precisei ficar passando várias camadas. Mas ele é bem ralinho, bem fluido. Ele é bem fluido, mas eu achei muito bonito. O que vocês acharam? Então, eu achei ok essa aplicação. É uma aplicação muito fácil, não borra muito, talvez por ele não ser tão escuro. E é, a aplicação vai ser uma nota 4. Porque ele é um pouquinho difícil se você não tiver cuidado por ele ser muito fluido. Então, se você não tiver cuidado, ele escorre rápido. Mas é uma aplicação fácil se você já tem uma prática. Deixa eu ver. Tem uma secagem muito rápida também, gente. Não transferiu para o meu dedo. Tem uma secagem muito rápida. Agora, vou sacudir de novo a película e aplicar por cima. Para ver se ela também é de fácil aplicação. Película aplicada, tá vendo? Que dá o brilho todo. E eu achei muito bonito, assim. Apesar de ter a impressão de que eu comi um frango frito. Mas é bonito, é bonito. É normal, é igual quando usa gloss. Se usa gloss, é a impressão de comer um frango frito. Mas é tendência. Mas vamos ver. Vamos esperar secar. Ah, a aplicação também é muito fácil. É mais consistente do que o batom. Não é tão fluido quanto o batom. Tem um tchanzinho de gloss, vai. Tem um tchanzinho, assim, da textura do gloss um pouquinho mais raro. Mas é uma aplicação muito fácil. Então, nota 5 para a aplicação da película. Agora, a gente vai para o tópico pigmentação, enquanto o batom seca. E eu achei ele super pigmentado. Igual eu estava falando para vocês. Na primeira camada que eu passei, já cobriu tudo. Eu não precisei ficar dando duas, três camadas. A mesma coisa para a película. Uma camadinha, pronto. Já dá um mega brilho. Então, pigmentação nota 5. Ah, agora eu vou falar sobre durabilidade. Eu tinha passado ontem só o batom aqui na mão, ó. Esses dois aqui. É só o batom. É, porque eu não sabia, não li que a película você tinha que passar aqui por cima. E eu deixei de ontem. Eu tomei banho, tá, gente? Tomei banho, lavei louça. É, lavei a mão. Deixei de ontem à tarde, até hoje, porque eu sabia que eu ia gravar esse vídeo. O batom aqui na minha mão. E ele tá, gente, intacto. Então, eu acredito que a durabilidade dele na boca também seja maravilhosa. Apesar da gente comer e beber água. Mas, eu lavei louça, eu tomei banho. Lavei louça mesmo, gente. Lavei roupa e, tipo, tá aqui ainda. Então, eu acredito que a durabilidade seja bem boa. Ó, a película demora um tanto pra secar. Aquela que eu passei aqui na mão, ó, ainda não tá seca. Meu dedo sai brilhando. Mas, vamos esperar mais um pouco. Porque a gente precisa fazer o teste de transferência e resistência. Tá? Como eu disse, eu acho que é um batom bem resistente. Porque, lavei roupa, lavei louça, tomei banho. E ele continua aqui na minha mão desde ontem, ó. Não sai de jeito nenhum. Eu passo o dedo com força, esfrego. Não sai. Não sai. Não sai. Então, eu acredito que ele tem uma resistência muito boa. E, por conta disso, eu já vou dar uma nota 5 de resistência. Por eu ter testado aqui na minha mão. Apesar de eu ter testado sem a película. Porque, né? Eu não... Eu achei que fosse outra cor de batom. E vamos lá. Bom, enquanto o batom seca, vamos ver se ele cumpre o que ele promete aqui no folderzinho. Bom, ainda não fiz o teste de transferência. Tem alta pigmentação? Sim. Então, ok. Proporciona definição aos lábios. Também achei que deixa os lábios bem definidos. Possui ativos que provocam uma leve refrescância para o migamento? Sim. Quando você tá aplicando, você sente essa refrescância em um negocinho esquisito. Que eu acho que é um formigamento mesmo. Então, também cumpriu. Garantindo uma sensação de extra volume. Eu? Eu acho que ele dá uma impressão de volume, sim, nos lábios. Então, também cumpriu. Então, por enquanto tá com uma nota 5 aí de cumprir o que promete. Agora, que já deu uma secada, eu vou fazer o teste de transferência, que é o teste do copo. No caso de batons, aqui no nosso quadro, que é a mora oscilada. A gente vai fazer o teste do copo. Eu peguei um copo com água, que a Ariel acabou de derrubar, mas tem um pouquinho aqui. E aí, eu vou beber e a gente vai ver se ele transfere ou não pro copo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste. Ó, tomei. Vou aproximar aí pra vocês verem. E o batom tá intacto. A cor dele tá maravilhosa, o brilho dele tá maravilhoso. Agora, vou usar o copo. Ó, foi aqui que eu tomei, tá vendo? Dá pra ver uma marquinha de... Acho que é da película, que não deve estar tão sequinha. Mas não tem cor no copo. Então, vamos testar agora. Vou dar um beijo aqui na minha mãozita. E a gente vai ver se ele transfere pra pele. Ó. Dá pra dar um beijo no boy! Isso aí, nega. Você pode usar esse batom e dar um beijo no crush, que não vai passar pra ele. Maravilhoso. Então, teste de transferência, nota 5. Porque não transfere real. Isso porque eu acho que não tá totalmente cedo. Vamos ver se saiu a película. Ó. Não saiu. Tá vendo que ainda continua brilhoso. Eu ainda acho que dava pra esperar acertar mais um pouquinho. Mas é pra eu mostrar pra vocês aqui no vídeo. Como é que funciona o babado. Agora, uma média geral do batom, ele vai ficar com 4,5. Porque o único tópico que ele levou uma nota mais baixa foi o tópico da embalagem. Que não tem uma especificação na embalagem. Então, tipo, se você for igual eu, que sai rasgando a embalagem pra testar logo, você não vai nem saber como aplica. Igual eu não sabia aqui com vocês. Mas, no geral, ele é um batom muito bom. Eu adorei. A Dailos tá de parabéns. Eu não testei de outras marcas. É o primeiro que eu testo e decidi gravar pra vocês, pra vocês saberem como que é o babado aqui. Então, lembrando que esse pretinho aqui é a película que dá o brilho, que dá o efeito laqueado. E o outro, a outra cor que vier é a cor do batom. Então, aprovei e adorei esse batom novo da Dailos, efeito vinil. Se vocês testarem ou se vocês já testaram, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, desse novo tipo de resenha aqui do canal, que é o Amor Oscilada. Vocês deixam seu like e o comentário aqui embaixo de qual produto vocês querem que eu teste. Já estão me pedindo pra eu testar uma base, aí eu vou comprar e testar aqui com vocês. A gente faz esses testes também, tá? Então, é isso. Deixa o seu gostei. Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, se elas estão querendo, curiosas aí, pra testar esse batom. O da Dailos, eu aprovo. Então, pode comprar, se joga aí. Mas, assiste o vídeo pra você saber como aplica, hein? Manda pras amigas. Ó, amiga, sempre usa o batom. Tá bom? E é isso, gente. Me acompanha nas redes sociais, que por lá eu sempre conto as novidades. E a gente fica mais pertinho. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e assistir os últimos vídeos aqui do canal, tá bom?